Para me apoiar enquanto criador, vai à loja Fortnite, a loja de ítimos, carrega no quadrado, apoiar o criador, mete ou digita NetWeb, aceita e todas as compras que fizeres terão então o meu código. Todo o lucro, digamos assim, que eu receber com o código NetWeb através de vocês, será investido para fazer giveaways de V-Bucks e de Skins. Saudações NetWebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje faço para vocês alguns assuntos de Fortnite. Fortnite está na fase final desta temporada 9, vamos passar para a temporada 10, que vai também coincidir com o aniversário do jogo. Portanto, vamos ter novos eventos, vamos ter uma luta épica entre criaturas gigantescas, um robô e uma criatura gigantesca que ainda não se conhece a cara, apenas sabemos que tem um olho, não é? Portanto, temos aqui o maior jogo jogado pelos jogadores, o maior jogo jogado pelos jogadores, perceberam? E temos então aqui a temporada 9 a terminar com também os eventos de verão e a começar então os eventos que vão dar uma main story, digamos assim, para a temporada 10. Portanto, o robô continua a ser construído aqui na usina urbana. É um robô ao estilo de Pacific Rim e vocês sabem que Pacific Rim é baseado então em confrontos de robôs gigantescos com kaijus, portanto criaturas também gigantescas, que provém do mar. E estamos aqui perante, se calhar, uma forma de alguém da Epic Games que gosta então de Pacific Rim estar a fazer aqui, a contemplar esses filmes, essa licença e criar então aqui, à semelhança dos filmes, uma luta épica entre uma criatura, um kaiju e também um robô enorme. Eu acho que aqui é onde vai acontecer a maior parte da destruição e isto porquê? Porque temos aqui a destruição nas margens de Esnobos, que a criatura já causou, além de uma das habitações. Temos também no Parque Acadável aquela casa que foi destruída pela criatura e temos aqui muitos, muitas localizações que o pessoal já não cai, já não consegue jogar aqui nestas partes. Portanto, por exemplo, o Cruzamento da Socata, só para desafios é que eu vou lá. Temos também as colindas assombradas com o castelo, epá, só com desafios é que eu vou lá caio. Tem muito loot, é verdade, se o autocarro começar aqui por este lado, se calhar eu vou pretender cair ali porque sei onde está o loot. Temos também a base dos vilões e temos o Parque Acadável, juntamente além com aquela parte também do bairro que o pessoal não cai lá muitas vezes, não cai lá quase nada porque não sabe onde é que estão os baús. Não sabe onde é que estão o loot. Portanto, eu acho que este é parte do mapa que vai sofrer mais uma maior modificação com a luta entre a criatura do Pico Polar e também o robô. Eu acho que, epá, já precisava de um make-up esta parte. O pessoal, para cair aqui, basicamente vai tudo para o Parque Acadável. Não há aqui outras referências. Temos aqui então uma casa destruída, não é? Parece um tentáculo que abateu aqui esta parte da casa. e temos também, aqui deste lado, a casa que estava em Parque Acadável, que também foi destruída completamente e talvez pela criatura. É claro que isto é uma mera especulação, mas se vocês repararem no mapa, temos agora ali um clima tropical, temos lá ao fundo um clima desértico, temos aqui deste lado um clima gélico, gélido ou gelado, pico polar, París das Palmeiras, parte do vulcão. E neste lado, se contarmos então os cantos do mapa, podemos ter aqui uma nova variação de clima. juntando ali no meio, não desfazendo a ideia que também a carretera tem que sofrer também alguma alteração, porque aquela lava ali pode significar muita coisa, e mesmo já está a precisar também do make-up, isto já prevém de uma temporada muito, muito anterior. e eu acho que é esta a parte do mapa que vai sofrer aqui. Eu acho que a batalha vai mesmo acontecer aqui. Se vocês virem, vocês têm aqui aquela casa destruída, têm aqui no Parque Acadável aquela casa também destruída, e a criatura andava aqui deste lado, ou daquele lado, já não me lembro bem, mas ela seguiu do pico polar, entrou na água e andou aqui a rodar, destruiu aqui duas coisas. Quem sabe, ela ainda não destruiu mais nada no mapa. Pode vir a destruir, é verdade, mas eu acho que as criaturas vão, a criatura e o robô vão fazer a luta aqui nesta zona para causar o máximo de destruição possível para, na Season 10, termos então um make-up, uma reestruturação desta zona, desta área do mapa. Eu acho que é esta, pelo menos a ideia base de uma boa teoria que possa acontecer para modificar o mapa e de causar destruição pelas duas criaturas. É claro que a piloto desse robô gigante vai ser a skin misteriosa desta temporada, a qual já teve o capacete revelado no evento ao vivo da temporada 8, e será então esta a piloto, esta mulher a piloto do grande robô que vai defrontar então a criatura do pico polar. Entretanto, também temos aqui os portais misteriosos que vêm da parceria então com Stranger Things, portanto, a série que destruíam então no Netflix, a terceira temporada, essa grande série, que relevou também duas skins para a loja, que são estas duas. E estes portais são vários, estão no Mal, no Super Shopping, e temos então aqui uns portais por redes, que se nós entrarmos, vamos dar outras partes do Shopping, e isso também é bacana. Se vocês repararem nestes iconos, estão aqui, temos aqui o ginásio Pump Gym, e temos aqui o Double Pump Buffet. Quando o Rei Flamingo caiu na Store, na loja de Items, vocês viram que o Rei Flamingo trazia esta Layer. E esta Layer traz, então, as duas Combate Shotguns, que eu acho que mais nenhuma skin, em Layers da Shopping, consegue revelar armas. Isso pode ser uma pista da Epic Games, para o quê? Vocês sabem que neste passo de batalha foram introduzidos os Dual Axies, e tivemos também, posteriormente, as Dual Pistols. Portanto, estamos a ter muitos Items para ocupar as duas mãos da personagem. Isso poderá querer dizer que a Dumble Pump poderá estar de volta, não da forma como vocês conhecem, porque isso gera uma controvérsia entre Epic Games e os jogadores, mas de uma forma diferente, uma forma nova. Ou seja, imaginem vocês com duas Compate Shotguns nas mãos, e podendo dar um tiro duplo ao mesmo tempo, como fazem com os Dual Pistols. Isso seria considerado Dual Pump? Pode ser que isso seja, então, uma das novas funcionalidades da nova Season? Comentem aí, nos comentários, o que é que acham desta ideia. Porque, realmente, eu não conheço mais nenhuma skin com a layer, portanto, a imagem que é mostrada na Items Shop, a segurar armas, digamos assim. E temos aqui o Rei Flamingo, que segura então as duas Compate Shotguns, e poderá indicar aqui uma pista dada pela Epic Games. Digam a vossa opinião aí nos comentários. Eu sou o NetWeb, espero que tenham gostado deste vídeo. Subscrevam, partilhem e comentem. E arrasem! NetWeb is all! E arrasem, partilhem e動画. Então, é um turnê da foraja energレ intensa, de banheira especul�� e Dance remind-eneca. E é um turnê, Deus seja, sim, de baixo! Tchau!